Como eles fazem aos civis inocentes Entrar para aquela Farm de dados Lá o centro de dados adentro Que aquilo É tão fácil de eliminar os inimigos todos assim Que vocês não simplesmente a conduzir E os outros parceiros vão a disparar para eles Até que eu gosto daqueles veículos podar É só por isso Então Para onde é que a gente tem que ir Primeiro temos que vir aqui Para depois ir aqui Ok Depois a gente faz assim Aqui Não se preocupe que a gente tem que colocar aquele veículo Para usar Durante a Durante a conquista Que é a recompensa de Limparmos uma das zonas Já não me lembro qual é que é Já não me lembro se é esta Se é Depois Quando acabarmos com o boss desta A área Mas sei que a gente ainda ganha Aquele veículo para bloquear Ele é fixe Controla-se Relativamente bem É Veículo terrestre no Ghost Recon Breakpoint Controlar-se relativamente bem Assim Já é melhor que nada É a única coisa que vocês podem pedir É que o veículo se controlou minimamente bem É Sinceramente A pior coisa neste jogo É bem a história É o controle que vocês têm sobre os veículos Estão Horrível Vão ver esta aqui É uma shotgun É um revolver Que é uma shotgun 5 shots High damage Very low range Não é mau Digo-vos já Esta daqui É tal Sniper que eu disse A única diferença desta daqui É que esta daqui Tipo não Não é tão boa Quanto a Pela de 9 normal Que é aquela Sniper que eu vou equipar agora Ah Porquê? Porque A Barret é fixe e tudo Tem boas cenas boas e o caralho Mas Phoenix Se vocês quiserem uma Sniper Vai safar Sem problemas alguns Aconselho-vos a usarem a Paladin 9 Pá Enquanto não tem a Paladin 9 Survival Esta daqui É muita fixe Eu já Tenho Em condições de usar e tudo Condições de usar é Ter o Mark 3 Já disponível Porquê? Primeiro Porque Caso vocês não saibam Estão Esta óptica É Uma daquelas Em que vocês Tem Tem Vem lá Não sei se aqui o Microsoft Para vocês não estarem a ouvir ou respirar É uma daquelas que Por mais Por mais que vocês tentem ser horríveis com ela Ela tem um zoom Caraças Vocês vão ver agora o zoom Que esta mira tem Comparado As miras que vocês podem ter na Barret Por tipo Esta Paladin Sight Só pode ser usada na Paladin 9 É estúpido Eu acho que é estúpido Vão ver o zoom que esta tem E se vocês daqui Quiserem mirar Ali ao fundo Por exemplo Imaginem que tem um inimigo ali É Vocês Ativem por exemplo Visão noturna Então vamos ver Que vocês querem mirar O inimigo que esta ali Basta a mirarem por aqueles tracinhos Sim Vai ser um bocadinho chato Para quem não esta Habituado A usá-la Mas sinceramente Comparativa a Barret É uma das snappers Que eu aconselho Vocês A usarem Bastante Pá Também porque é uma snapper Por mais que vocês queiram Vocês abriam-se com ela Vocês vão sempre acertar alguma coisa Pode não ser aquilo que vocês Estão lá Que vocês estão a mirar Mas acertam Porque é pá Em termos de zoom Apesar não ser um zoom Um zoom Mais um zoom Mais um zoom Mais um zoom Que qualquer mira que vocês Metam na Barret Bajos Eles estão perto Bem-se Començo Començo Sejam bem-lhes Començo Començo Tudo bem Isso vai ser Que casas É o que é o Ghost Recon Breakpoint. Vocês são um tipo de boa a passar na estrada do nada. 4 ou 5 coisas a serem detectados. Oi 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 oi. O que é oi? É dar um bocadinho de agua não. É para... Preparar essa estamina danificada que tu aí tens. E é o... Para o lado errado. Já comecei mal. Eu queria matar primeiro o gajo que é um sozinho e depois direto a este lado que é matar 3. Peguei-lhe um gajo. Se é só um gajo é fácil. É só ficar lá perto da base. E... Pronto. Só quero recuperar a munição que eu desperdicei. Porque eu desperdicei a munição. Para mandar aqueles tiros todos. Foram tiros usados de forma desnecessária. Para a área. Mas pronto. Então tenho que vir para... Aqui. Só estou a marcar só mesmo para... Para ter a certeza que desta vez me posso sentir certo. Aqui. E tipo onde eu tenho que vir é aqui para trás de mim. Porque eu estava a ir para o lado completamente oposto. E sim. A Paladin 9 Survival. O único problema que ela tem é que não posso mandar a pintura para ela ficar com a mesma pintura que o meu equipamento tem. Acho eu que não posso. Mas também quando a gente conseguir... Aquelas créditos eficientes para comprar. Depois a gente também logo vem. A gente também logo vem. Oxe. Agora disse que é uma equipagem ativa. Que vais precisar dela. Ela não tarda nada. E aqui mais 5 cm vai aparecer outro gajo. Olha lá não. Normalmente quando começam a haver veículos. Preparem-se que não vê-los ao monte. Muitas vezes é. Muitas vezes sim. Outras vezes não. E vocês nunca sabem ao certo. Onde. E como é que eles vão aparecerem. Às vezes os inimigos aparecem. E vocês nem sabem como. É que o gajo foi lá parar ao sítio onde ele está. Como é que ele os viu. E depois vocês são detectados. E se verem fazer uma questão. São obrigados a detectar. Para. Eles. Em serem detectados. Porque senão. Os fãs morrem. Já foram. Já me aconteceu mais do que uma vez. Estava tudo bem. Estava tudo a correr bem. Ninguém me tinha detectado ainda. Pensa. E de nada. Penta gajos ali. Numa boa. Numa boa. E numa broa. Roger. Estava em posição. Aplausos Switching to night vision. Acquire a target I Need to kill those Bodarks. It's the only way to prevent them from sabotaging the water cooling system and keep them away from the backup servers Aplausos Switching to the target. Give the word. Kill confirmed. One less thing you need to worry about. 3? Are you going to kill them? 3? No! No, no! No, no! No! No, no! No, no! There's still a weapon! Blut! The reinforcements enemy just came out! Blut, ready to shoot. O que é isso? O que é isso? Dois? Estão chegando a parar só para um lado? Tem que parar para dois? Eu não vou a fone, eu vou a foda-se. Você está tudo bem, volte para o trabalho. Acho eu. Ao menos eu não me lembro de nenhuma com tanto zoom quanto ela. Posso estar enganado. Não deixe nada entrar. Lembre-se. Não deixe-me dizer que a Paladin 9 é a que tem mais zoom como sendo a verdade absoluta. Mas sim, como sendo na minha opinião. E na minha experiência, aquela que eu tenho como sendo a que tem mais zoom. Tomem... Tomem a cabeça. Nós não temos que limpar eles. Tomem os caminhos. Tomem a cabeça. Tomem os caminhos. Tomem os caminhos. Tomem os caminhos. Tomem os caminhos. Here it comes. Throwing a grenade. Nice going. We shot one of them. Don't let anything live. All right. Enemies hit. Keep your heads down. Heads open. Enemy back out there. Fire up, Will. Sending them alive, One. That is damaged. Cut them down. Shoot first. Cut them down. Engage. Rocket gutter is locked on you. Remember. Don't rush. Remember. Don't rush. Get gunner down. É uma missão mais controversa. Uma das missões mais controversas do Call of Duty. Não sei porque. Só ouvir o gaj os Boa Dark a dizer Rememora. E lembrei logo o Rememora. Não o Russo. Ele está morto. Mas é uma missão controversa e tem razão. A controvérsia. Porque é uma missão, então é um aeroporto, que estão a matar civis e incêndios, porque é isso que faz parte da missão. Assim, eu entendo a controvérsia da missão, porque é uma situação horrível, que ninguém quer imaginar acontecer, seja a quem for. Agora, que é algo que não só destrói famílias, quando também destrói a confiança depois do povo no governo, por ter deixado algo daquele género acontecer, sabendo que existem possibilidades disso acontecer, porque acham que o governo não tem medidas de segurança suficientes para garantir a segurança do povo. Mas mais que tudo, as pessoas que estão no meio desse massacre e depois sobrevivem, têm umas elas enormes para o resto da vida. Não umas elas físicas, na maioria acabam por não ser físicas, mas sim tantais, porque viram aquilo acontecer e sentiram-se incapazes de fazer seja o que for, quer para impedir aquilo de acontecer, quer para proteger quem era importante para eles. Porque muitas das vezes, porque muitas das pessoas acabam por ter, sacrificar pessoas tão importantes para elas, para sobreviver e depois isso claro, ninguém sobrevive, seja o que for, tem de sacrificar outras pessoas. Para sobrevivem, ninguém sobrevivem, ninguém sobrevive, quem passa por uma situação dessas, está ileso. É mais do que certo. E toda a gente, e os comentários sobre o pessoal que sobreviveu a escolas, que sobreviveu a situações horríveis. Todos esses comentários tem uma coisa em que uma das pessoas sobreviveu a isso, a uma situação dessas. Acredita que saiu ileso, não é? Todas elas acreditam que existe. Certas cenas que eles não conseguem mais fazer, devido a esperanças criadas por essa situação. O que é que eu digo? Que essa frase é referente a um nível, a uma fase do Call of Duty que é controversa. É pura e simplesmente a premissa da fase em si, não é? Por tipo, se fosse uma fase em que vocês tivessem, por exemplo, aquela do Raul Menendez, em que vocês vão atrás do Raul Menendez e tudo mais. Essa fase não é considerada controvérsia, porque é algo que a gente sabe. Numa situação em que os militares estão a intervir numa situação daquelas, é provável que aquilo aconteça. A gente sabe, certas vezes, não existe como evitar, não é? Agora, também é certo, que nesses casos, estamos em situações já extremas. Situações em que, independentemente do que a gente diga, a pessoa que esses militares foram aturados, também não se vai render facilmente, não é? A gente sabe, certamente, o cartelo, quem, desses gais que passa por isso, vai estar numa organização dessas que vai render facilmente. Quando a gente que já viu qualquer que seja o documentário sobre um cartel, sabe que isso é verdade. Tanto que eu próprio, sabendo que é algo, que acontece, que é porque o nosso mundo é perfeito, que nas sombras existem sempre. Eu acho que o resto é por exemplo. Vão ser ferido. Eu tenho que pensar em situações que nós nunca, na vida, pensámos que poderiam ser verdadeiras. E que acabam por ter. Também sabemos que, em termos de decisões no momento, qualquer decisão pode ser assim. É certo ou errado e nós nunca vamos saber porque não somos qual é que seria a nossa decisão entre esses. Pura e simplesmente porque nós nunca, nós cidadão comum, iremos ter que fazer uma decisão dessas. Agora se tivermos uma situação que devido a morte provavelmente a decisão que iremos fazer irá nos favorecer a nós e favorecer outros. Depois vai de cada um. Eu sou o próprio a dizer, eu numa situação dessas não os garanto nada. Nem que eu seria o campeão que iria tentar enfrentar o perigo dessa situação. Então, em preocupar comigo mesmo para tentar ocupar essa situação de virar uma tragédia. Nem que seria o gajo que iria simplesmente ficar quieto no canto dele. Primeiro nunca pensei em situações dessas a acontecerem a mim de forma alguma. Nem sequer um pouco quentei qual seria a ação indicada para um momento desses. É nao que nós, duas, uns, pensamos. Mas, digo sinceramente. Para qualquer pessoa que seja dessas. Primeiro. Faço uma celebração ao militar porque sobreviver este algo. Estão, o que falo, o qual carpa seria também. Agora, não lhe garanto. É que, vai ser fácil para o resto da vida essa pessoa. Não sei. Uma situação dessas. E agora o que é que eu faço? Porque essa pessoa para já não precisa ser normal. Porque eu já vi carradas de vídeos que são de comentários sobre situações dessas. E o que eu vejo com todos esses comentários é que a saúde mental das pessoas passaram por essas situações. Fica sempre uma situação horrível. Porque essas pessoas depois não sabem exatamente o que fazer. Porque estiveram nessa situação mas não sabem como resolver o problema que elas têm. Porque primeiro não querem efetivamente admitir que é um problema. Não querem admitir que passaram pela situação muitas das vezes. Eu tenho que dizer que eu compreendo porque são situações que ninguém quer passar. São situações que toda a gente tenta evitar ao máximo. E eu entendo qual é a necessidade que essas pessoas têm de bloquear essa memória a qualquer custo. Eu próprio iria fazer o mesmo. Uma situação dessas iria tentar bloquear essa memória com toda a minha força. possível iria bloquear essa memória por completo. E apesar de eu saber que isso seria um erro. porque primeiro teria um erro pela seguinte razão. Porque teria o mesmo que fugir da situação em si. E a gente sabe que isso acaba por nunca ser algo bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota aqui. Bota aqui... Crescendo. Fica disponível closed. Vamos lá. Bota aqui. Crescendo. Os welleees كres ce Battlegrounds. Mais tarde quando pegar o blueprint que está cá para 47 já tem toda quitada. Ora coisas importantes neste momento. Para esta discussão que a gente teve. Tipo é meio que aquilo. É meio que um bocadinho de lorde. Não sei o porquê. Estou a ter falado. Simplesmente. Põe-se um boldark a dizer. Remember. E é logo tipo. Por instinto. Não sei por que razão. Tipo eu não estive a ver nenhum vídeo sobre. Ah. Níveis mais controversos. Do Call of Duty. Ou fases controversas do Call of Duty. Nunca estive. Não estive a ver nenhum vídeo desse género. Tanto momento. Mas. Pá. É uma coisa que as vezes me vem à mente. É. Controversias em níveis de jogos. E o porquê destas controversias sequer existirem. Um boost no caminho. Tipo a maioria é do género. Quase falou de algo que deixa a pessoa desconfortável. Pessoa reclamou. Outra pessoa viu. Pessoa que viu. A reação da primeira pessoa. Que viu o assunto. Reclamou também. E agora toda a gente reclama. Porque acham que é moda. Porque duas pessoas já reclamaram da mesma coisa. Então. Esse costuma ser. O processo. Para estes. Esses níveis de jogos. Se tornarem. Controversos. E muitas das vezes. Uma sensação pessoal. Primeiro não tem mais nada que fazer. Na vida. Que é andar a reclamar de coisas. E então. Podem reclamar. Ah esta fase não pode continuar no jogo. Porque. Me ofendeu a mim. Atualmente. E por isso. Vou arruinar. Ah. O jogo. Ou vou tentar arruinar o jogo. Porque. Tente-te ofendido. Vocês vão ver. Que muitas das vezes não passa muito. Porque. A pessoa sente-se ofendida. Porque aquela fase. Falou algo que ela considera errado. Logo. Tem de ser considerado errado. Por todos. Ou ela não fica feliz. Porque. Começa a achar que não está certa. E para essa pessoa. O mundo foi pequeno. Como ela quer. Que era. Basicamente um liberal. Com curso de. De artes. A tentar falar das politiquices. Duma situação. Sem entender. Nada. De nada. Que o porquê daquela situação ser. Demonstrada daquele jeito. Ou o porquê. Ou o porquê daquela situação. Segunda história do jogo. Fazer sentido. Nem nada. Porque se vocês. Virem. A gameplay de. Desse Call of Duty. Eu já não sei o que é. Até que não é um. Acho que nenhum dos Black Cops. Que tem essa fase. É um dos modern-war fkers. Ou o cara a essas. Mas sendo assim. Eu agora não sei dizer ao certo. Qual é que é o Call of Duty. Que tem essa fase. Que agora assim. Tipo. Tipo. cabeça lembro mas eu lembro-me ter visto um vídeo falar sobre a controvérsia dessa fase algum pessoal acha que aquilo tem que ser um vídeo do jogo tinha que ser na altura havia pessoal que reclamava aquela frase aquela fase específica do jogo aquele nível todo no Russian tinha que ser completamente apagado do jogo havia pessoal que não sejam estúpidos porque se não me verem isso a história do jogo deixa de fazer sentido e aquilo acabou por nunca dar em nada porque a fase continua no jogo a Activision na altura que eu o drama todo aquela fase criou e simplesmente seguiu um a criar o jogo e pegou em tudo o resto eu tenho que admitir aqui acho que foi a única ação correta a a ação única ação correta é que eles podiam tomar naquela altura porque primeiro hum e isto para muita gente vai soar horrível mas eu vou explicar já antes que tirem um clipe disto contexto e primeira razão hum e aquilo naquela situação em que Ubisoft tava Ubisoft não que a Activision tava com Call of Duty eles já tinham hum o Call of Duty já tinha uma reputação por fazer hum umas certas decisões tanto quanto controvérsias na sua íntegra quando se tratava de decisões quanto ao percurso da história porque já havia tudo que todos os carros sempre tiveram controvérsias envoltas neles a activision sempre tentou arranjar a forma de essas controvérsias desaparecerem nunca conseguiram porque o pessoal arranja sempre outra razão qualquer para ficar chateada com o Call of Duty pois eles acabaram por dizer a foda tentar a apaziguar toda a gente porque nós vamos estragar a nossa franquia toda já temos uma comunidade enorme a gostar do nosso jogo por isso vamos cagar naquele pessoal que odeia o jogo e vamos simplesmente deixar estar esse nível do jogo como está e que se alixe o resto Pá, melhor opinião, melhor decisão que eles tomaram é uma decisão porque é uma decisão que mostra coragem da parte dos desenvolvedores do Call of Duty da Activision nessa altura por enfrentarem o pessoal que dizia que aquele nível tinha que deixar de não poderá existir porque blá 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 não é horrível isso acontecer blá 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 não pode aparecer num e num jogo porque vai incitar à violência mas mas você sabe aquela história do ah os vídeojogos é que causam violência vão ver que é aquele argumento que a cada século que passa e cada ano que passa perde força porque depois saem novos estudos que provam que na verdade isso é tudo um fando de balelas na verdade não são os videojogos que causam violência mas sim a situação em que essa pessoa vive, nomeadamente se vive numa situação em que presenciou situações de violência, presenciou situações em que por exemplo viu alguém que é constantemente, por exemplo, em casa o pai agredir a mãe ou parece-me gana que digo de passagem não comparto ninguém que diga ah mas isso é pura e simplesmente as coisas como elas vinham dizer não amigo a partir do momento que alguém agrede alguém só porque está cateado primeiro que esse alguém espera todo e qualquer respeito que eu possa ter tido da parte de seja quem for eu não me importo com dizerem ah mas isso é porque tu és contra a família tradicional é muito bom um pai e uma mãe é bom dois pais ou duas mães não há mal nenhum mas é bom um desde que a criança seja feliz e que viva uma vida feliz toma marimbar para como é que é constituída a família nós estamos em 2023 estamos num ano em que famílias com dois pais e com duas mães existem famílias só com um pai ou só com uma mãe também existem mas dependendo da forma como essas pessoas são trazidas são instruídas durante a sua infância isso pode causar ou não um certo nível de instabilidade mental sim acredito que existe um certo nível de melhorar certos conhecimentos que nós temos na nossa sociedade realmente falhamos realmente falhamos muito mas muito em certas situações existem sim em certos grupos que são desfavorecidos mas não podemos simplesmente dizer que toda a gente tem opiniões diferentes das nossas está errado e se é só dizer que ah só eu acredito que só aquilo que eu digo é que é verdade só aqueles que dizem coisas que vão de acordo com o que eu acredito é que estão certos e que tem coisas contra o que está simplesmente errado e que não adianta conversar comigo quando converso com quem está errado isso e isso chama-se não querer dialogar não querer arranjar forma de entendimento não sei porque será que o que está errado o que está errado por que eu chamo a isso ser estúpido por que eu chamo a isso ser estúpido por que vencemos por isso a ver por que é que vencemos por nós agora agora Também admito que existem certas pessoas que não querem se alugar, só querem um conflito constante que é aquilo que vem para elas. Também admito que existem certas pessoas que se encaixam perfeitamente nessa descrição, infelizmente mais do que seria. Entre muitas pessoas assim, infelizmente, ou felizmente, não sei qual dos dois exatamente, consegui cortar contacto com essas pessoas. Existem algumas que eu não consigo. Consegui cortar contacto durante muito tempo, por razões de simplesmente eu ter que me relacionar com essas pessoas. Bom, tínhamos de votos. Mas sim, eu admito que existe um certo grupo de pessoas na nossa civilização. A nossa civilização atualmente prefere simplesmente não fazer aquilo que eu faço. Quando estou em muita discussão com alguém, ou estou a discutir com alguém e estou a ver que essa pessoa nunca quer admitir que está errado. Só para não ter que estar ainda a discutir com essa pessoa, eu digo sempre, vamos concordar em discordar, pode ser? Porquê concordar em discordar? Porque essa frase vem do filme Man in Black. Em que há uma cena na parte do final, em que o vilão principal do filme, diz a seguinte frase. Vamos concordar em concordar em concordar. E eu, quando estou a discordar com uma pessoa e estou a ver que essa pessoa não está a querer mostrar a parte fraca em pensar que talvez tenhas razão em certa parte do que estás a dizer. Porque, de forma braçosa, tenho que admitir que às vezes me acontece mais do que eu gostava que acontecesse. Às vezes com pessoas com quem eu tenho que lidar todos os dias. Mas, digo sinceramente, apesar disso, eu não deixo de ser cordial com as pessoas. Ao pelo menos, tente não lixar de ser. Porque fui educado numa casa em que foi ensinado a tratar toda a gente com respeito que eles merecem. Podia ter-me deixado no chão e de estar com o underbelly chow. Mas pronto. Uma coisa só para torcer. Eu digo vamos concordar em concordar. Ou seja, vamos concordar em discordar. Eu digo sempre assim porque estou a ver que a decrição não vai dar a lado nenhum. Estou a ver que a pessoa não dá passo atrás com a ideia dele de que ele é que está sempre certo. E então para eu não estar mais de meia hora numa discussão que não vai parar a lado nenhum. Porque nenhum lado vai admitir erro. Eu simplesmente digo vamos concordar em discordar. Porque assim primeiro não tenho que me preocupar com... E agora como é que eu saio desta discussão inútil. Que não vai a lado algum. No momento... Descobro-me logo disso. Sendo vamos concordar em discordar. A pessoa começa a ver que estou a dizer vamos concordar em discordar muitas vezes. Depois vê que não consegue nada de mim e desisto. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto. Se eu tivesse portanto a discutir com esta pessoa. Simplesmente não iria fazer mais nada na vida que era andar a discutir com a pessoa. Muitas das vezes. Quando digo vamos concordar em discordar e a pessoa continua... O que eu estou a discutir e continua a querer discutir. Simplesmente. Faço uma coisa não tão educada. Que é tirar costas e ir embora. Porquê? Primeiro. Porque se a discussão continuar. Eu vou continuar a não ter chance sequer de dizer mais nada. Porque a pessoa vai estar sempre a tentar arranjar argumentos. Que beneficiem a ela. E aí eu não estou para estar a aturar isso. Porque depois é... Argumento para aqui e argumento para ali. E depois metade desses argumentos. Podem facilmente ser usados contra essa pessoa. Mas essa pessoa depois puxa mais um argumento. E eu para não me cansar primeiro finge que não sei discutir. É para a pessoa pensar que está a ganhar. E estar a... A usar menos de metade da minha... Da minha potência cerebral. Só para não me cansar tanto. Porque discutir é algo... Que eu gosto de fazer. Quando é uma discussão saudável. Do género. Uma pessoa a admitir que parte do pensamento dela está errado. Por isso. É que eu... Se alguma vez tiver. Algum drama com um youtuber. Porque. Recordo de uma ideia dele. Prefiro. Nem que seja fazer o podcast com esse youtuber. Nem que eu tenha que estar por vídeo à chamada. Com ele. E discutirmos as coisas. Com calma. Para. Vermos. Afinal. Qual dos lados é que está certo. Qual dos lados é que está errado. Porque sequer dessa discussão ter como se estava. E se sequer vale a pena a gente continuar a discutir. Muitas vezes. A gente vai... Vamos... 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 Vamos reparar. Estamos... Completamente errados. Não existe... Razão... Absolutamente... Nenhuma. Para... A gente estar a discutir. Vamos... A gente estar a discutir. Um monte de nada. De nada. Com um olho... Coisa nenhuma. Vão perceberam. Porque vamos estar a discutir cenas. Coisas. Que... Que... Depois acabam... Acabamos por ver. Que nem sequer valia a pena discutir. Porque são coisas... Que nem sequer... Vale a pena... A gente ter começado a discussão. Em primeiro lugar. Porque... Porque... Já vamos perceber que... Não percebemos nada de nada. Que eles estávamos a discutir. E é o que acontece na maior parte das discussões. Em que as duas partes estão a discutir. E depois de estar a discutir. Elas percebem. Não percebem... Nada... Nada desta merda. Já tive a fazer discussões assim. Por acaso. Por exemplo. O meu melhor amigo. Eu chamo-lhe... Danny Boy. Eu... Eu tenho quase certeza que não vejo as minhas tribos. Mas... Ele por alguma razão o vir. Da boy. Temos que combinar aí qualquer coisa. Né? Já não sei há muito tempo. Mas... Ainda sou capaz. De começar uma discussão com ele. E a gente começar a perceber. A meio da discussão. Que nem eu nem ele. Percebemos. Ponta de um corno. Sobre o assunto. Estamos a discutir. E a gente. E a gente. Risse. E risse. Que nem perdidos. Mas porquê? Porque nós ambos sabemos. Primeiro. Nuno de nós. Vai ganhar nada. Em tentar agir. Como se ele fosse o mestre da razão. Tô. Tô. Vámonos em cartão. Não. Estão? Vámonos em alerta. Vámonos em alerta. Beleza. Tchau. Tchau. Agora, o que é que é certo nessa situação toda é que, independentemente do que aconteça, eu e o Daniel Byers, vamos discutir todos tipos de cenas que nos ouve a discutir, logo de início percebe-se. Nenhum de nós percebe de nada de nada o que a gente está a discutir. Agora, isso vai-nos impedir de discutir essas cenas? Não, porque a gente discute aquilo que nós achamos. Pá, isso vai de um... dá sempre uma equipe enorme de coisas. Porque tanto eu como ele, pá, primeiro a gente gosta de um debate, não é bem discussão. O que eu quis dizer não é discussão, mas sim um debate. Bater cenas é, um lado admite que em certas coisas ele está errado. Enquanto o outro admite as coisas que também errou em quarto. Não é só chegar ali e... Ah, eu é que estou certo, eu é que estou certo e tu não percebes nada disto por isso não podes falar. Não, não, não. Isso não é debater. Isso é ser estúpido e não saber debater. Porque debater nós apresentamos as nossas razões para acharmos que aquilo está certo. Por exemplo, nós às vezes discutimos coisas do género. Quais são as ramificações que certo problema pode causar. Ou como é que isso pode afetar a nós ou coisa assim do género. Uma das coisas que acontece é, nós sabemos sempre que, independentemente do que acontece, a gente nunca vai estar certo, nem nunca vamos saber se estamos certos. Porque são situações que são apenas suposições. Logo, nós nunca iremos, de facto, ter como provar qual de nós é que está certo e qual de nós é que está errado. Mas, nós acabamos sempre por, no final das contas, estarmos a rir da situação. Porque, independentemente de ser uma coisa séria ou não, a gente sabe que a gente está a discutir sobre uma coisa que nem sequer temos chance de provar o que está certo e o que está errado. Porque são situações tão raras de serem vistas e de acontecerem. Simplesmente, é mais provável, um relâmpago bater duas vezes no mesmo sítio. Ou, é quase mais provável de vocês terem um relâmpago acertado duas vezes no mesmo sítio. Do que aquilo que eu e o meu amigo Danny estamos a discutir, será realidade. Atenção. 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 Está a tentar de novo. Vai. O que está impôtessäơ. Você tem que ir... O que estájeando que o vosso é? O poderão vai me dar. O poderão vai me dar. O poderão vai me dar. Atenção. E a porta vai ser. O poderão vai-o. O poderão vai vir. Eu gosto de um bom debate, por exemplo, eu as vezes estou na internet, estou a ver cenas de debates. Uma coisa que eu não gosto é tipo quando o pessoal está a debater, começa a agir como se fosse o dono da razão. Por exemplo, aqueles debates que vocês veem, por exemplo, na SIC e caraças lá com 3 milhas. Não gosto de ver isso. Claro que não vou à procura de ver sempre. Eu não fui grande fã de ver isso. Não é porque eu queira manter-me informado. Mas é porque... Acho que esse pessoal apresenta sempre dois pontos a mais a uma história. Cada canal de notícias que vocês passam. Seve qual é a necessidade disso. É porque... Eu acho necessário estarem sempre, sempre, sempre a bater na mesma tecla. Estarem sempre a... A puxar os meus pontos. A tentar passar a mesma história. 5, 10, 15 vezes. 5, 10, 15 vezes. 5, 10, 15 vezes. Só para tentar... Criar medo nas pessoas. Porque essas pessoas não percebem exatamente o que é que é. A situação em concreto está a ser debatida. E acham que depois está em uma situação super horrível. E acham que depois está numa situação super horrível. Beats me. I'll look into it. Nomad out. Nomad? All the intel you gathered paints a grim picture. Mass executions. Azrael's equipped with bombs. Jeremy Park staged accusation of Russia. And Warrant Officer Vasily Kropotkin's involvement. Kropotkin is compiling recordings to upload onto the internet to attract attention. He's targeting Russia by feeding disinformation to the world to disrupt global diplomacy and ignite a major crisis. Most importantly, the data farm investigation revealed that Kropotkin has set up some kind of fortified film studio to broadcast his documentaries. You need to infiltrate it and know you like Kropotkin. Before he starts telling the way we can't fix. Prevent the broadcast and destroy those videos. Copy. Those Sims will never see the light of day. Out. So if we finish. Oh, no. Estamos aqui no nosso Ghost Recon Sundays. Não, mano. Deixei de jogar Lost Light. tudo bem que o jogo é divertido mas o PC que eu estou a usar o meu portátil não e não se aguenta muito bem que o jogo e depois está sempre tudo lagado é travado e acabo por isso que não puder e ter a melhor experiência